Fala galera, aqui quem fala é o Júnior de Viana, olha quem eu encontrei aqui em Forquilha, o Tenente Leandura, o cara que eu sou fã, acompanho nas redes sociais e admiro demais o seu trabalho, admiro sua honestidade e obrigado por vir fazer a segurança hoje do Viana e de toda a equipe e a segurança dessa festa maravilhosa aqui em Forquilha. Nós aqui agradecemos em nome da nossa Polícia Militar, do meu destacamento de Forquilha, a todos os policiais, agradecer a Deus pela sua gentileza, a sua humildade, por isso que hoje o balneário aqui está lotado, um domingo, amanhã, segunda-feira, muita gente vai trabalhar, mas não deixou de vir a festa, bacana, Ozeias, meu amigo também, grande forrozeiro, Nato, nosso amigo, então Júnior de Viana, o prazer é todo nosso, em nome da nossa gloriosa Polícia Militar, de estar aqui hoje, fazendo a segurança abaixo de Deus, sempre colocando Deus a frente. Tem mais, você vai crescer, porque hoje você já é grande, você vai crescer muito mais, porque você é humilde, você é um cidadão, hoje um grande contor, já de nome em rede nacional, e isso que é gratificante. Então, em nome da nossa Polícia Militar, em nome da nossa cidade de Forquilha, do prefeito Gerlase, que também tenho certeza que é muito gratificante para a nossa cidade ter você hoje aqui, trazer esse grande público aqui da nossa cidade de Forquilha, e se Deus quiser, que nós tenhamos aí um domingo na paz, até agora, graças a Deus, tudo está tranquilo, e vai sim, terminar na paz, só alegria, Júnior de Viana, estamos juntos. Eu quero presentear, deixando presentear aqui, para os coronéis do Viana. Olha isso, obrigado.